Luiz. Bia, olha, é o seguinte, eu tenho conversado aí com alguns grupos, foi muito boa essa conversa, porque você acaba resgatando uma série de conceitos que estavam enterrados aí na sua cabeça e você vai tendo que buscar cada vez mais fundo aí nos aprendizados, aquilo que você aprendeu no passado, para você ver e começar a analisar o que está acontecendo agora. Vamos entender o seguinte, o termo democracia, eu acho que está muito mal definido, a percepção que o povo tem do que é democracia é completamente errada, não é o conceito de democracia tal qual o intento foi criado lá atrás, na Grécia Antiga. Então, eu acho que é bom resgatar esse intento, entender o que os gregos criaram, se aquilo deu certo ou não, por quanto tempo vigorou, considerando todo o período da Grécia, de Atenas, livre. Atenas não teve um período muito longo como país, como cidade-estado livre. Esparta durou muito mais. Então, é bom a gente entender isso. E porque no Brasil, a palavra democracia está sendo usada para refletir tudo isso. Você vê, Lula agora está em defesa da democracia, a Dilma era em pró-democracia, você vê o pessoal que é pró-Lula, pró-Dilma, que nitidamente criaram um Estado autocrático, que é o qual nós vivemos hoje, completamente aparelhado, chamam o combate dele de um combate pela democracia. Já vejo isso replicado em todos os blogs, etc. E o que me preocupa também é que esses conhecimentos, eles se perderam, se perderam na cultura do brasileiro, não sei em que momento do ecossistema político brasileiro, essa noção do que significa a democracia, foi perdida, ou se jamais existiu. Mas eu quero resgatar isso agora, se vocês me permitem, alguns minutos aqui. Então, eu não vou... Dois minutos. Vamos entender o seguinte, qual é a origem da democracia? A origem da democracia foi no momento em que Clístenes, que era um aristocrata ateniense, ele se escondeu junto com o povo, e lutou com o povo, contra quem? Contra o invasor espartano. Foi o único momento na história, ao menos na história que eu conheço, em que o povo, desarmado, com pau e pedra, sem uma liderança clara, sem saber como se organizar militarmente, foi no momento em que o povo, organizado junto com Clístenes, talvez o último aristocrata, vamos lembrar, naquela época, na Grécia Antiga, os aristocratas eram cidadãos do bem, não eram necessariamente os donos de terra, também eram, mas eram cidadãos do bem, aqueles que olhavam o bem comum, e eles eram que lutavam as guerras pelo povo, o povo não lutava, quem lutava eram os aristocratas, e os exércitos que os aristocratas se constituíam, eram fazendeiros, guerreiros, essa que é o ponto. E esses todos tinham sido expulsos, então, ou seja, os espartanos tinham eliminado as armas de Atenas, o povo ficou à mercê de Esparta, o exército mais moderno, mais sofisticado do mundo naquela época, e o povo viu que, com aquele enclave espartano, não era aceitável. Então, eles se rebelaram, o povo desarmado, desorganizado, sem liderança, sem saber combater, se ergueu junto com o Clistens para remover os espartanos. E quer saber o quê? Ganharam. Era muito similar ao que aconteceu na minha... Por isso que eu estava até um pouco emocionado durante um período aí, porque, poxa, estava vendo o Brasil, um povo desorganizado, que nunca foi para a rua se manifestar de uma maneira, diria que, como os militantes do PT, como os militantes do governo, porque, no fundo, o PT é um partido financiado pelo governo, como eles são organizados, o povo meio que saiu espontaneamente, não havia liderança clara, e olha o que conquistamos. É uma situação paralela a essa da Grécia Antiga, da criação da democracia. Então, o que aconteceu naquele momento? O povo toma conta, expulsaram os espartanos. É uma das poucas guerras, poucas batalhas que os espartanos capitularam, e pediram, olha, nós nos rendemos, e nunca mais quiseram entrar em Atenas. Então, o que é seu ponto aqui? Quando o Clistin sobe, ele fala o seguinte, eu não consigo fazer um governo aristocrata, eu não vou mais conseguir criar um governo que existe um arconte, que é um tipo de um rei, um monarca nomeado pelos aristocratas, e manter o sistema aristocrático dos fazendeiros, junto com os legisladores, manterem o poder. Ele tinha que criar um terceiro poder. Qual poder era esse? O poder da democracia. Aí é que introduziu o poder do povo dentro do sistema político ateniense. Nesse momento, Clistin faz o seguinte, havia cinco famílias que separavam Atenas. Então, essas cinco famílias detinham o poder completo regional da cidade-estado de Atenas. Ele fragmenta o poder dessas cinco famílias em mais de 130, 140 distritos. Adivinha qual é o nome do distrito? Como é que chama-se distrito em grego? Distrito em grego chama-se demo. Daí o nome democracia chamava-se governo distrital. O que ele fez? Ele transferiu poder, que era do topo, para todos os distritos de Atenas. 140 distritos. Sim, ele criou 140 novos líderes de Atenas. Todos eles com liderança jurídica, ou seja, passando suas próprias leis, liberdade de culto e liberdade tributária. Eles faziam os tributos, alocavam localmente naquele distrito, aqueles tributos. Então, existia uma... E revolucionou o sistema ateniense. Claro que desse sistema, todos os outros sistemas, quando ressurgiu o liberalismo na Europa Ocidental, todos eles aplicaram esse sistema que Clistin tinha desenvolvido. e durou durante 70 anos, mais ou menos. Então, o que eu ponto aqui? Essa que é a real democracia. A real democracia são as comunidades em controle de sua própria vida. Não é nomear um populista, nomear um chefe central, nomear um salvador da pátria. Isso não é democracia. No sentido original da palavra, do sentido entendo. Eu gostaria de deixar isso publicado aqui, porque tem sido uma revelação importante. Eu sempre achava que mais pessoas sabiam disso. Mas eu percebi, ao conversar com pessoas que eu julgava que conheciam isso, não conheciam, e se espantam quando eu falo, mas isso é uma história de Clistin, que história é essa? Eu repeti a história e falei, puxa vida, não sabia, que loucura, olha no que a gente veio acreditar durante todo esse tempo. E olha, quando você perdeu a origem do intento, qualquer coisa vale, democracia pode ser redefinida como qualquer coisa. Esse que é o ponto. Bom, enfim, eu estou falando isso, porque o Lula não é um democrata, a Dilma não é uma democrata, o PT nunca foi um partido democrático, por quê? Porque eles não querem transferir poder para as comunidades. Ponto. O PT, todos os governos, todos os partidos de esquerda, totalitaristas de esquerda, vão querer criar um poder central forte, um poder central que elimina as comunidades. E olha o sucesso que eles tiveram. Hoje, quando eu falo quem é um líder comunitário hoje? Claro que a gente se refere onde não existe governo, que são as favelas. Lá existem líderes comunitários. Muito bem, você que está nos assistindo, quem é o líder do seu bairro? Entenda, quem é o líder do seu bairro? Não existe. Por quê? Porque mataram o conceito da democracia. Se existisse o conceito da democracia, você saberia muito bem quem é o líder do seu bairro? Ele talvez seria o seu deputado distrital e que ele teria liberdade até a autonomia tributária, que seria o caso até de um contexto à la suíça, à la partes da Alemanha, que tem bastante poder delegado para a comunidade, poder financeiro. Então, essa é a real democracia. Essa democracia, os partidos de esquerda não querem ver. eles querem fugir dessa temática, eles querem sufocar essa definição, por isso que eles também querem virar a página na história. Por isso que a história greco-romana, o Brasil no período imperial, qual foi o modelo que eles aplicaram? O modelo distrital. Claro, porque era essa referência que os Estados Unidos tinham resgatado há 40 anos antes quando criaram os Estados Unidos, que ainda é até hoje. É o modelo distrital, comunidades com força. Então, os esquerdas, em geral, não querem essa real democracia. Muito bem, eu queria deixar isso posto aqui, eu sei que é um pouquinho didático, desculpa, mas é importante eu transmitir isso para o menos entendermos contra o que eles estão lutando. Então, entenda, se você é um eleitor do PT que está nos assistindo agora, entenda isso. e pergunte até para o seu líder do MST ou de todos esses movimentos aparelhados aí ou comandados pela chefia Escusa, pergunte a eles se eles querem dar mais poderes para as comunidades, todas elas, não só as comunidades de periferia, todas as comunidades, todos os bairros terem poder. Pergunte se é isso que eles querem. e vocês vão ver nitidamente que não, que eles querem centralizar, criar poder central para fazer o que quiserem com esse poder, com essa delegação. Nós vimos o quanto é difícil remover um poder central distante, agora fica muito mais fácil a gente remover um poder local. Esse que era o ponto, desculpa, eu precisava fazer essa descorreição, tomei muito tempo aqui. Muito obrigado. E qualquer pergunta eu estou no chat também. Muito obrigado.